Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Giro de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 30 de julho de 2013, com os fechamentos do dia 29. E Bovespa com uma pequena queda, 0,4%, um dia em que nada aconteceu, na verdade ele ficou segurando aqui no fechamento da sexta-feira, como se fosse um super suporte, então esse fechamento aqui do 49.400 foi realmente uma barreira incrível para o Ibovespa, da mesma forma que essa linha de tendência do Fibonacci Fan se tornou um bom suporte, então ele ficou esmagado com 200 pontos para oscilar, ele acabou oscilando um pouquinho mais que isso para baixo, mas terminou por aí. Terça-feira, na verdade, vai acontecer o que estava previsto para acontecer hoje, ele deve testar aqui os 49.900, na verdade os 50.000 pontos, ou os 48.700, então tem 1.300 pontos, 1.300 pontos é o range de um dia, a taxa de oscilação de um dia é 1.300 pontos, então a gente está com essa dúvida em aberto ainda, uma coisa é certa, abaixo dos 48.700 ele volta até abrir as expansões de Fibonacci aqui para baixo, a gente volta a testar suportes mais abaixo, e acima dos 50.000, que além de tudo é uma barreira psicológica forte, acima dos 50.000 a gente tem força para ir testar que é a taxa dos 52.000 pontos, 51.900. Então o Ibovespa está sentindo aí a pressão dessa região que ele entrou nos 49.500 pontos. A OGX chegando aos 0,65 como ela acabou de fazer, que era um dos objetivos dessa altinha aqui quando rompeu 54, eu fico mais otimista com ela. Por que mais otimista? Porque se ela ficasse, se ela rompesse aqui na área intra-projeção, estava acabado o gráfico dela, não tinha mais o que fazer, não estou falando da empresa, estou falando do gráfico, estava acabado o gráfico dela porque ela tinha furado tudo, daí ia ficar esperando só as linhas se encontrarem lá na frente, aí o gráfico ia ficar chato. O fato de ela ter respeitado o triângulo e ter vindo buscar aqui os 0,65, mesmo que dentro da área densa, abre o horizonte dela fechar o gap aqui no 0,75 também, e de entrar um volume nela. Então, do jeito que está aqui, o que está aparecendo é que realmente ela está se preparando para entrar volume e para fechar esse gap. Ela tem aqui essa linha de tendência forte, que vem desde lá de trás, que também está na casa dos 0,85 centavos agora, mas ela tende a ir diminuindo conforme os dias vão passando, porque ela está inclinada para baixo. Então, a OGX tem aí uns 0,10 centavos ainda para buscar. E, do jeito que ela subiu, pode ser que entre volume nos próximos dias nela. Isso daí é o que está aparecendo pelo gráfico. A Vale, assim como a Petro, deram uma segurada aí hoje, a Vale caiu 1,1%. Essa região é aquela região que eu venho mostrando para vocês desde o começo aí da retomada, quando ela fez o gap de corte, que a gente tem uma linha de tendência aqui de longo prazo, que no gráfico semanal a gente consegue ver bem. Deixa eu puxar mais o gráfico aqui para ficar mais fácil da gente ver. Olha, tem aqui o meu cabelo de sombra, mas não é isso que eu estou querendo ver. Essa linha de tendência é grandona aqui, está vendo? Essa linha vermelha que eu acabei de traçar, ela está vindo aqui cruzando os R$29,50, que é a projeção dessa compra dada pelo gap de corte aqui. Então, essa região que também é uma resistência forte no semanal, no semanal ela está no R$29,90 quase, então você tem aí uns 0,40 centavos do R$29,50 até R$29,90 de uma mega resistência fortona. Aqui é a mesma coisa do Ibovespa, elas estão em um momento muito parecido, porque elas estão perto como a Vale tem um peso muito grande no Iboves, então a Vale também é um momento parecido com o do Iboves. Se romper para cima essa linha de tendência de baixa aqui, ela enterra essa tendência de baixa toda. Se ela romper para cima, ela enterra tudo isso daqui, começa a vida nova, pode ficar acumulando um tempo, mas com o objetivo de fazer novos preços mais altos. Se ela der uma bela de uma quicada aqui e voltar a cair, aí é a mesma coisa que a gente viu aqui. Parecia que ela ia recuperar, de repente ela começou a se esborrachar, foi do R$33 até o R$24,00, perdeu aí um terço do valor em praticamente, um quarto do seu valor em praticamente dois meses. Então, bastante coisa. Então, tem que prestar atenção nesse movimento agora dos R$29,50 da Vale, que como eu estou falando aqui faz bastante tempo, é uma região bem forte para ela. A Petro, que tinha dado um sinalzinho de bebê abandonado aqui, que não deu certo, voltou a montar outro sinalzinho de baixo, envolvente. O envolvente é mais forte que esse bebê abandonado, até porque esse bebê abandonado com três candles verdes, cheguei a comentar isso no primeiro giro de mercado que ele apareceu, esse bebê abandonado aqui estava um pouco feio. Mas esse envolvente aqui já está mais bonito. O único problema dele é que o volume realmente está igual ao da barrinha anterior. Se ele estivesse com um volume grande, como foi essa barrinha aqui, isso aqui era um sinal de baixa bem forte. Mas de qualquer forma ele está mais bonito. O que quer dizer esses sinais seguidos aqui? Isso aqui é um sinal de fraqueza alta. É claro. Então, ela tem até o R$17,44 para andar, mas ela já perdeu o R$17,73. Foi testar lá o R$16,63. Então, ela está muito na casa dos R$16,00, para quem tinha que testar o R$17,44. Então, esperamos nessa terça-feira que ela desfaça essa figura. Se ela confirmar a figura na terça-feira, ela deve perder de novo os R$16,50 e vir aqui para baixo para os R$15,50. Então, a Petrobras dando sinais de fraqueza preocupantes. Não é à toa que o Ibovespa está tão chinfrim como a gente viu hoje, nessa segunda-feira, porque a Petrobras está dando sinais preocupantes, a Vale está indecisa, e a OGX já não está contando muito, o que ela vai fazer. Depende mais do volume dela. Dow Jones, num dia também paradão, 0,2%. Nem máximas, nem mínimas, nem fechamentos, nem nada. O R$15,559, que é a resistência dela aqui. R$15,557 foi a máxima, não chegou nem durante o dia, no intraday, a conseguir passar desse R$15,559. Ela está coladinha lá, não aconteceu nada. A única coisa que a gente está vendo para o Dow Jones é que jogou para o dia seguinte de novo a decisão. Os ele viserem fazer isso, ele pode ficar aqui até mais de um mês de lado, esperando alguma coisa acontecer. E parece que essa é a designação dele nesse momento. Agradeço muito pela presença de todos, e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.